Eles deram pra debatar se quiser As pessoas começam a chegar aqui agora Estamos reunidos aqui na Barão de Estúdio com a Padre Valdivino Os parentes Tenente Benévolo, perdão Tenente Benévolo, obrigado Tenente Benévolo aqui Avenida bloqueada aqui Pessoas já revoltadas aqui Com a avenida fechada aí O que o senhor acha aí desse bloqueio aí, amigo? A paz, ele é injustificável Totalmente Porque o movimento é da paz, né? Fortaleza da paz Quer dizer, tinha que ter o apoio aí do governador E a população na maneira geral É uma manifestação pacífica Mas uma manifestação pacífica E socialmente Manifestação pacífica recebida dessa forma Pelo governo do PT, com grade de polícia Como é que pode? As pessoas já estão chegando aqui E todo mundo surpreso aqui com bloqueio, né? Todo mundo surpreso aqui Todo mundo surpreso aqui com bloqueio Tudo bom? Tudo bem Essa manifestação não é da paz? É É da paz, né? E por que essas grades aqui? Porque o governador não deixa, não permite Isso aí é o seguinte Isso é uma arbitrariedade, na verdade Isso está com medo de quê? Nós somos da paz Nós queremos manifestar o direito de gente que nós temos O Ceará não é à toa que tem a capital mais violenta do mundo E o governador acha que isso aqui, ó Vai solucionar o problema, ó Fechar isso aqui, ó Ó, o que ele está fazendo? Fechar isso aqui Então está aí Os manifestantes da paz Revoltados aí com bloqueio Do governador Rafael E aí, Rafael Barbosa? Você aqui, com a Annelise aqui Boa noite E aí? Como é que você está vendo aí o nosso Movimento aí pela paz? Mas, infelizmente, vejo por que esteja esse ato do governador De bloquear Tentar proibir ou diminuir a força da manifestação Um direito constitucional, né? Um direito de se manifestar publicamente Uma manifestação que foi comunicada anteriormente Com as autoridades Mas que foram se embarradas Pelo autoritarismo do governador, né? Mas isso não vai impedir que a gente se manifeste Que a gente peça paz Que a nossa Fortaleza está precisando é de paz É verdade Só essa semana, agora Tiveram duas ocorrências em frente à nossa residência E a gente quer paz A gente quer paz A gente paga impostos altíssimos Nós queremos paz Segurança Educação Saúde Principalmente segurança Porque tendo segurança Possivelmente não há assassinatos Não há vítimas de tentativas de homicídio Essas coisas Elas estão nos hospitais E a gente pede paz A gente quer só paz E segurança Fazendo isso Agora quem quer segurança Pode vir pra cá hoje Aqui hoje tem segurança Tá ali, ó A polícia militar hoje aqui Tá fazendo a segurança Hoje nós estamos seguros Hoje nós estamos seguros aqui, né? O cidadão de paz Cidadão de bem e de paz Então estão aqui as pessoas Então estão aqui as pessoas E nós vamos continuar transmitindo aqui Dando cobertura Dando apoio Participando Chamando as pessoas Aqui já estão parentes das vítimas Pessoas aqui de luto Pessoas de luto aqui As pessoas chegando aqui Aí estão aproveitando aqui as grades do governo Do PT As grades do medo do governador Para colocar as faixas Pelo menos as grades estão tendo Essa utilidade também Fortaleza Sangra Vixe, mas parece que a polícia Não vai deixar não Vixe Ah, é porque aí é móvel É porque aí é pra abrir o portão Aí é que abre e fecha É Então bota na parte fixa É, aí tudo bem Aí a polícia tem razão Porque aí é na parte que abre e fecha É, bota na parte fixa ali Lá Lá do outro lado ali Ali do outro lado ali Na parte fixa É É, né? Agora hoje aqui tá seguro, né? Aqui tá muito seguro pro cidadão, né? Aqui no palácio Aqui tem segurança, né? Aqui no palácio Pra eles tem muita segurança Agora Um evento desse Um ato desse Pedindo paz Pedindo paz Olha a coisa que nós mandamos fazer Vamos todos ficar Cada um segurando uma cruz Pela paz E proíbe a gente de fazer um ato desse Tão pacífico O Gumaia tá dizendo aqui Que eles odeiam o povo Colocam grátis Para separar o povo Olha aí É Mas se o MST fosse fazer qualquer manifestação Podia entrar Mas o povo não pode fazer o MST Então a senhora tá querendo dizer Que são dois pesos e duas medidas, né? Sim, eles já compram aqui Eu moro aqui atrás Eu vejo Então a senhora tem conhecimento de cátedra Sabe o que tá falando Eu moro aqui na rua de trás Então tá aí A voz da cidadã A voz do cidadão de Fortaleza Tá aí Né? As pessoas revoltadas aqui Com um bloqueio Um bloqueio sem sentido Sem sentido Um bloqueio sem lógica A senhora veio pra cá Pra quebrar alguma coisa Pra invadir o palácio A senhora veio pra cá Fazer isso? Não, o avião para Um movimento pela paz Pra ver se a gente consegue Melhorar a segurança Da nossa cidade E do nosso estado Chega de morte Por isso nós temos as cruz É Então tá aí A voz da cidadã, né? A voz da cidadã Colocaram ali Colocaram ali, senhora Colocaram ali Não está aqui A gente poderia estar Nas calçadas ali O trânsito poderia estar fluindo normal Mas tá aí Ceará 14 homicídios por dia Está tudo sob controle Está tudo sob controle? Então aqui é o palácio Do governo aqui E nós estamos aqui No cruzamento da rua Tenente Benévo Tenente Benévo Aqui já tem até cachorro Ah, da paz Então tá aqui Aqui as armas Aqui são as armas Da comunicação Aqui na mochila Aqui não tem pedra Não tem faca Aqui tem câmera fotográfica Tem material eletrônico Aqui é o movimento da paz Agora, essas armas aqui Essas armas aqui Elas mostram para o mundo A arbitrariedade Do governo do PT Aliás, eu acho que Essas grades Tem tudo a ver com o PT Não, sabe? Não, mas é para fazer o PT O texto Não esporte Agora, sabe que a figura Não é feita Sabe por que Ele não está nem aí? Com a figura Porque ele pega um grade E se junta com o policial E se junta Agora nós Somos dispostos E quem paga a conta? Nós pagamos a conta Para todas as veneces dele E pagamos caro, né? Caro, muito caro A senhora tem carro blindado? Não Não é louco, é Não Mas eles têm Eles têm, né? Então, tanto faz, sabe? Hoje em dia não adianta mais Você sai do carro blindado Para ir na farmácia É morto Sai do carro blindado Para ir no banco É morto Mas pelo menos Você tem pelo menos Mais uma sensação de proteção É só a sensação É só a sensação Ele não está protegendo Porque está solto lá Eu nunca vi tanta violência Me dá tristeza A vontade de chorar Eu amo Fortaleza Fortaleza é uma capital linda Talvez a mais bonita do Norte Mas a mais violenta do mundo Uma das mais violentas do mundo Eu fico indignada Porque nós temos como acabar isso aqui Falta de vontade É Está aí a voz da cidadã A voz da cidadã E as pessoas chegando aqui Agora, depois que eu reclamei ali Parece que liberaram o acesso à farmácia Porque até o acesso à farmácia Que eles tinham fechado Eu tentei na farmácia aqui E eles não permitiram Eles não permitiram Aí eu reclamei Aí abriram aqui Mas até o acesso aqui A essa farmácia Estava fechado Governador Camilo Que vergonha, hein Que vergonha, governador Que vergonha, governador Já já eu volto, viu Curta e compartilhe Vem pra cá Chame as pessoas pra cá também